Música O Alzheimer, na verdade, ele começa 20 anos antes da gente perceber os sintomas. Então, você já começa a detectar alterações no cérebro e no começo a gente não sente nada. Depois ele começa a ter algumas dificuldades mínimas de memória, que não chegam a comprometer ainda o dia a dia. E o que vai chamar a atenção mesmo já é numa fase mais avançada, onde aí ele começa a ter as dificuldades no dia a dia. Como eu falei, ele vai comprometendo progressivamente a capacidade de realização das atividades. Inicialmente as atividades mais complexas e depois as atividades básicas do dia a dia também são comprometidas. Música 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 Música